Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa Estão em casa do marco e tudo bem Quem é perfeita a vida é assim Quem é perfeita a vida é assim Muitos demais são muito Fita do é o que vai pintar Muitos aves passam Muitos vão querer consertar Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais tem limite Limitado é o que vai pintar Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Só sei, meu bem, que Deus é perfeito e a vida é assim Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Por alguém que ainda creia O amor me deu pra dar Minha história, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Minha história resumo Como todas as outras Me sentiu só Como eu Tudo fiz pra que um dia Desse muita molidade Mas você quase a fama Pra que você me avisar Minha história resumo Como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu 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 Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Posso fazer o que quero Posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tomei aí, tomei aí E pra ele só tem a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Que a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Quem me der vontade Que a liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tomei aí, tomei aí E pra ele só tem a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Que a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Quem me der vontade Que a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não tô com medo nada a ninguém Não devo nada pra ninguém Só Deus Não tô com medo nada a ninguém Não tô com medo nada a ninguém Não tô com medo nada a ninguém Estrela, me chama que eu vou Oi, 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 Deus olha e vem o brilho E me fascina Teu corpo no pra lua Vem da rua Me alucina Deus olha e vem o brilho E me fascina Teu corpo no pra lua Vem da rua Me alucina A rosa brotou Então combina Lula me da flor Ela é neveu E ela Chama teu amor Ela é neveu E ela Chama teu amor Ela é neveu Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu fumo Se a liberdade Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade E a liberdade E a liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Não devo mais nada pra ninguém Não devo mais nada pra ninguém Não devo mais nada pra ninguém Todo homem por mais forte que ele seja Se entrega de bandeja Pelo amor de uma mulher Ele pensa que é o cara e sabe tudo De repente fica muito Faz o que ela quer Quando ele se impede não quer dar carinho Ela provoca com o sentinho E ele corre atrás Tem amor de noite até de madrugada O tempo é quase nada É ela que ele quer É ela que ele quer Oh, 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 oh Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Saio com quem eu quiser Vejo a hora que der Tanço com quem me convém Não devo nada pra ninguém Se quer mandar em mim É melhor desistir Tenho meu direito de andar por aí Não quero conselho Não quero conselho nem reclamação Pois na minha vida ninguém manda não Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Legenda Adriana Zanotto